Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá. Eu só queria falar um pouco, brevemente, a respeito de, além da imaginação, estaria no top 5 das maiores séries que eu já assisti, junto com Família Soprano, Breaking Bad, A7 Palmos, Arquivo X e mais algumas. Então aproveito aqui para, enquanto eu falo, compartilhar este belíssimo box, cara, em DVD da série clássica, né, do início de Além da Imaginação, Twilight Zone, uma caixa com 5 boxes pelo selo World Classic, que é um selo da Line Story, que é dita aqui entre nós, belíssimos DVDs, para quem gosta de DVD. Mas em resumo, vamos lá. Não foi por aqui que eu conheci Além da Imaginação, não foi por sua primeira encarnação, que é justamente a melhor. Foi no SBT, naquele programa, aquela fase de Além da Imaginação, que era exibida no SBT e o apresentador, tínhamos como apresentador, o magnífico Forrest Whitaker, que até então não era devidamente reconhecido como um grande ator que ele é, mas já estava ali emprestando sua voz, sua presença, seu olhar na introdução das histórias insólitas que teríamos pela frente. Então, tomando conhecimento daquelas séries, há muitos e muitos anos nem tínhamos internet, depois, já com o advento da internet, eu fui pesquisar a respeito e descobri que existia essa série há muito tempo. A partir daí, consegui coletar todos os episódios em RMVB e fui assistindo, acredito que eu ainda tenho esses episódios aqui em algum HD, não sei se realmente tenho, mas devo ter. E foi assim que eu assisti e reassisti várias vezes Além da Imaginação. Então, mais recentemente, em 2019, a Prime Video, né, Amazon disponibilizou sua nova pegada de Além da Imaginação, como a Amazon gosta de fazer mais ou menos o que ela fez com o Senhor dos Anéis, né, os caras não se contentam em produzir nada novo, eles têm que pegar o que é bom e tornar lixo, é o toque de midas ao avesso, você transforma ouro em merda. Foi o que eles fizeram ali, em duas temporadas, porque eu venho tocando esse assunto agora, é que eu assisti há muito tempo a primeira temporada. Achei muito ruim, cara, realmente era muito ruim. Fiquei um pouco decepcionado com o que fizeram, com algo tão magnífico como Além da Imaginação. Então, depois, houve uma segunda temporada e eu não assisti, mas esses dias eu resolvi assistir a segunda temporada de Toilet Zone na Amazon. Então, realmente me forcei a assistir até o final, porque eu não poderia tirar a conclusão, alguma conclusão apenas por um ou outro episódio. Olha aqui, trabalho lindo, né, cara, dessas caixas aqui, vê só. Você folheia dessa forma os discos. Dá um zelo, né, o Digipack dá um carinho a quem gosta da mídia física. Mas, retomando o assunto para não me perder aqui, tentei dar uma segunda chance, além da imaginação ao Toilet Zone da Amazon, realmente é um lixo e que é o culpado por aquilo ali. Então, eu percebi que era o culpado. É o Jordan Peele. O Jordan Peele é o grande culpado de ter transformado o Toilet Zone em uma grande porcaria, porque optaram por dizer ao Jordan Peele que ele é um grande nome do horror e do terror. E não, ele passa muito longe disso. Qualquer pessoa que gosta realmente do gênero terror e horror sabe que o Jordan Peele é, quando não o embuste, apenas um autor, um diretor, um cineasta mediano. Ele está entre o medíocre e o mediano. E sem se contentar em ficar tramando ali suas porcarias. Olha, isso aqui vai mudando, tá vendo? De cada caixinha, a arte vai ficando diferente aqui. A estética, cara, a Toilet Zone clássica é realmente maravilhosa. Mas, enfim, vamos lá. O Jordan Peele não se contenta em produzir suas porqueiras. Muitas vezes, com intenção até política, ali por trás ele quer destruir o que é bom. Foi o que ele conseguiu fazer. Espero que ele esteja muito feliz com isso. Ele deve estar com o Toilet Zone. E se tornou isso. A nova pegada de Toilet Zone é apenas identitarismo com a crítica social foda, como eles gostam de dizer. E ali, entremeado na história, está um pouquinho de contos insólitos. De terror, de horror, de suspense. Da boa e velha imaginação transformada em arte para consumo, que é o que era além da imaginação. E é muito triste você perceber que se emprega tanta grana no revival, né, de algo tão espetacular como foi da lei da imaginação. Chama um militante, como o Jordan Peele, para encabeçar o projeto. Ele solta ali as suas lacradas, finge se preocupar com o roteiro e nos dá aquela grande porqueira. Esse episódio aqui é massa, cara. Isso aqui. Aliás, falando em episódios, é bem curioso. Toilet Zone, originalmente, todas as temporadas, elas têm episódios bem curtinhos. Uns 20 e poucos minutos. Quando chegou na quarta temporada, foi para quase uma hora. 50 minutos, aproximadamente, cada episódio. Muita gente não gostou. Eu adorei, cara. Mas o público da época não gostou. Então, eles reduziram novamente na quinta temporada para apenas 20 e poucos minutos. Eu acho ideal. Eu me recordo que, durante um tempo, eu fiquei revendo episódios, revindo todos os episódios em RMVB, de Toilet Zone, enquanto almoçava. Quando eu estava em casa almoçando, eu colocava aquele episódio. Era justamente o tempo do almoço. 20 e poucos minutos. E, realmente, é uma coisa bem, uma sacada bem ideal. Tipo Seinfeld, né? Não tem pra que, às vezes, se estender durante uma hora. Mas, a uma hora que o Selig nos ofereceu, quase uma hora de episódio, foi muito bem-vindo, porque ele realmente sabia produzir conteúdo de terror e horror. Enfim, fico por aqui. Não quero me estender mais. Apenas revi, finalmente, a segunda temporada do Twilight Zone Amazon, da Amazon. É um lixo, é uma porcaria, é uma grande perda de tempo. Me recordei de como foi bom, além da imaginação. Como foi bom descobrir, além da imaginação, no SBT, com a apresentação do Forrest Tiltaker. E, depois, já com acesso à banda larga, conhecer, além da imaginação, a clássica, além da imaginação. Mesmo tendo tudo em RMVB, me dá uma satisfação ter esses DVDs aqui comigo. Pelo carinho que eu tenho por esta série monumental. Bem, fico por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Um abraço a todos vocês e até a próxima.